Query, muito bem-vinda ao canal, eu sou a Aline Zanoni, eu sou arquiteta e mentora de mais de 3 mil arquitetas e designers de interiores por aqui. Hoje a gente vai resolver esse teu problema da falta de conteúdo no teu perfil profissional, tá? Afinal, se a gente vai criar conteúdos, se isso é uma parte extremamente importante do nosso negócio, a gente precisa olhar pra isso, certo? Não preciso nem dizer que hoje em dia isso é muito importante e que muita gente, tem muito arquiteto hoje em dia que vive 100% da internet, que traz os seus clientes 100% da internet. Então criar o conteúdo é a maneira principal de conseguir isso, tá? Então a primeira coisa que você precisa fazer pra criar conteúdos que vendem o ano inteiro é entender quem é o teu cliente ideal. Não é um público-alvo, não é uma persona, é o teu cliente ideal, tá? Então o que é isso, né? Simplesmente é impossível você criar conteúdos que vão te trazer clientes se você nem sequer entende a pessoa pela qual você tá tentando se comunicar, a pessoa pela qual você quer falar sobre o teu serviço e depois vender pra ela. Então você precisa entender quem é o teu cliente ideal. Isso vai muito além do que simplesmente dizer aquela famosa questão da persona, né? Ah, minha persona é um homem, classe média alta, de 35 anos, mora em São Paulo. Não é isso, tá? Isso não é suficiente pra conseguir se comunicar verdadeiramente com o teu cliente. Você precisa pensar em coisas como essas aqui que eu vou te falar agora, tá? Anota aí. O que que o meu cliente ideal busca? Quais que são os desafios e as necessidades desse cliente? Quais que são as soluções que ele gostaria de ver pra seguir o meu perfil? O que que vai interessar ele pra ele vir ver o meu perfil? No que que ele se interessa? E mais importante de tudo, no que que ele pensa? Essa última pergunta é a matadora, tá? Sem isso daqui não tem como você saber a melhor forma de você se comunicar com o teu cliente ideal. O quanto mais detalhado você conseguir determinar quem é esse cliente, como ele pensa e como ele age, mais fácil vai ser pra você, tá? Porque quando você consegue entender esse teu cliente nesse nível de profundidade, aí sim você pode dizer que conhece ele e que sabe se comunicar com ele, tá? Quanto mais informações você conseguir listar aqui, melhor. São essas informações que vão servir de base pra você criar os teus conteúdos. E o segundo item que eu quero falar com você aqui é sobre os teus diferenciais, apesar de eu não gostar muito dessa palavra, né? Você sabe, se você me acompanha aqui no canal você já sabe. Então além de entender o perfil do teu cliente ideal, você também precisa entender o que que te difere dos outros profissionais do mercado. Você precisa pensar em coisas como, por exemplo, o que que faria o meu cliente ideal fechar comigo ao invés de fechar com outro profissional? Quais que são essas coisas que eu faço, que eu tenho a oferecer, que são diferentes do que os outros fazem? No que que eu sou boa? E o que que eu consigo ser mais criativa, de repente? Qual que é a minha especialidade? No que que eu tô focando? Como que eu soluciono os problemas dos meus clientes? E como que eu ajudo eles a realizar o que que eles desejam, o que que eles buscam? E eu vou dar um spoiler pra você. Você vai descobrir que diferencial não é entregar 10 páginas, 20 páginas a mais do projeto executivo. Isso não é um diferencial. Isso é obrigação, né? Você entregar um projeto bem detalhado que possa ser executado. Diferencial é muito mais sobre você, sobre quem você é, ou quem o teu escritório é em aspectos de marca, como que ele tá posicionado. Algo que é incopiável. O que vai te diferenciar é sempre o que não dá pra copiar. Então pensa aí, projeto executivo dá pra copiar, identidade visual dá pra copiar. Tudo isso dá pra copiar. Você precisa encontrar a coisa que não dá pra copiar, que você vai fazer pro teu cliente enxergar o quão diferente o teu escritório é. E aí de novo, quanto mais informações você conseguir listar do teu cliente, melhor. Quando você entende a si mesma e ao teu cliente, quando você tem 100% de clareza sobre isso, é só você juntar uma peça com a outra que vai ser muito mais fácil criar conteúdo que vai dar resultado pra você. Mas afinal, como que você faz então pra transformar essas informações que eu tô falando até agora em ideias de conteúdo? Fica tranquilo que eu vou facilitar isso aqui pra você agora mesmo. Eu vou falar sobre alguns formatos de conteúdo que normalmente eu falo com meus alunos dos 50 Passos, que eu falo com os meus mentorados lá no Arquiboss, tá? Inclusive, se você não conhece os 50 Passos ainda, deixa eu te falar rapidinho sobre ele, tá? Os 50 Passos, ele é o meu método onde eu te entrego literalmente o passo a passo detalhado pra você ter um escritório que fatura alto, com mais lucro e organização. Tudo isso por meio de uma gestão eficiente que te permite ter mais liberdade e tempo livre pra curtir pra tua família, ou tempo livre pra você mesmo. Afinal, pra você ter tempo de criar conteúdo, você precisa de uma gestão do escritório que funciona, concorda? Porque caso contrário, você vai passar tempo demais preso no operacional do teu escritório, tem muito vídeo aqui no canal sobre isso, sobrecarregado, e o conteúdo nunca vai sair. No fim, a consequência disso é que você não vai atrair novos clientes e vai ganhar cada vez menos dinheiro. Então não é isso que a gente quer pra você, né? Bora mudar isso! E pra evitar isso, você já sabe, os 50 Passos podem te ajudar, eu deixei um link aqui na descrição e também no comentário fixado, onde você pode conhecer os detalhes sobre os 50 Passos e se tornar minha aluna na próxima turma. Se as vagas não estiverem abertas, você pode entrar na lista de espera e eu vou te informar assim que as vagas abrirem. Então, voltando pro nosso conteúdo, sobre os formatos que eu falei pra você, o primeiro deles são os temas e categorias de conteúdo, tá? O primeiro da lista, ele é o bom e velho antes e depois, gente. É a coisa que mais funciona na arquitetura, é a boa e velha antes e depois de projeto, tá? Esse conteúdo, mas sem dúvida, gente, sem dúvida, é o que tem mais potencial de trazer resultado pra você, tá? Muito diferente de um carrossel de mármore ou granito. O cliente ama ver um antes e depois, ele ama ver uma transformação. Então funciona muito bem, porque ele mostra tanto o teu potencial, quanto como que você transforma espaços, como que você encanta os clientes, como que você faz o A virar o B, entende? Então, além do antes e depois, outro tipo de conteúdo que você pode usar, são algumas dicas. Só que cuidado com as dicas, tá? Eu não gosto das dicas pelas dicas. Não coloca algo que o teu cliente pode achar no Google, tá? Sempre, sempre, sempre em cima dos teus projetos. Então, como que eu transformei tal ambiente pra ter mais espaço pra guardar as coisas? Como que eu utilizei de tendências de design nesse projeto? Quais são os estilos diferentes de arquitetura que a gente já trabalhou aqui no escritório? E outro formato que você pode usar também, e muito famoso, é o tour pelos projetos, né? Pode ser tanto um projeto realizado ou um projeto virtual. E aí, nesse formato, você pode explicar, e deve, detalhe por detalhe, do que foi feito, as soluções que você trouxe pra esse projeto. E, claro, aproveitar pra deixar claro onde que estão os teus diferenciais. Onde que você solucionou as dores daquele cliente. O que você fez nesse projeto que fez que ele realizasse um sonho ou solucionasse uma dor, tá? Outra coisa que também funciona muito é mostrar os bastidores do teu escritório. Isso ajuda muito os teus seguidores a conhecerem mais sobre você e a tua forma de trabalhar. E gera muita confiança e conexão com quem tá te assistindo. Então, dá pra ver que você realmente tá trabalhando, entende? E, principalmente, que você não faz só um projetinho, só um desenho, que muita gente pensa isso da gente, né? Essas são duas coisas extremamente importantes. Já que as pessoas só contratam serviços de alguém que elas confiam, de alguém que elas têm segurança. Então, isso pode te ajudar com isso, tá? E, por falar nisso, uma das melhores formas de você gerar conexão e confiança com o teu público é você compartilhando depoimentos dos seus clientes, feedbacks dos teus clientes. Você pode aproveitar esse formato pra você fazer também alguns estudos de caso, por exemplo, onde você junta um conteúdo de antes e depois, ou então um tour por um projeto, contando a história por trás desses projetos, o que o cliente pediu e como que foi transformado lá no final. e o depoimento do cliente no final. E aí vai ficar muito mais interessante e a pessoa vai querer ver até o depoimento, entende? E aí, por último, também tem o óbvio, né? Que precisa ser falado. Que você precisa fazer conteúdo que seja informativo e educacional também, tá? Mas sempre que possível, linkar com os teus projetos, como eu já falei aqui. Você pode fazer isso de forma simples, como usando caixinha de perguntas nos stories, por exemplo, tirando as dúvidas das pessoas que estão ali. O importante é você listar todas as possíveis dúvidas que os teus clientes possam ter sobre os teus serviços ou sobre os teus projetos e entregar o máximo de clareza possível pra eles, tá? Isso vai fazer também com que eles tenham mais desejo de comprar de você. Ele vai estar vendo que você sabe resolver problemas, tá? E que o teu processo é mais tranquilo e que você sabe resolver isso. Ah, Lini, mas e quem ainda não tem projeto? Quem ainda não tem depoimento de cliente pra postar, né? Sei que alguns aí estão com essa dúvida. Bom, nesse caso, você cria projeto fictício, tá? Pra você gerar os teus conteúdos, pra você gerar o teu portfólio. Você faz tudo isso em cima de projetos fictícios. Ou então você pode até aproveitar projeto antigo. Ou então pegar fotos ruins da internet, de sites de imobiliários, por exemplo, que podem te ajudar a criar em cima disso, tá? Esses próprios projetos, né? Uma foto da casa da tia, por exemplo, você pode fazer um antes e depois de uma consultoria breve e mostrar a diferença que fez. A tua forma de ver aquilo, mesmo com poucos detalhes, mesmo com poucas diferenças. Bom, até aqui você já tem informação suficiente pra criar bons conteúdos, mas ainda tem dois segredos rápidos que eu quero compartilhar com você que vai fazer toda a diferença nos teus resultados a partir de agora. E o primeiro deles é que o que vai te diferenciar da maioria e fazer você fechar mais contratos é o quão bem você consegue usar as informações sobre o teu cliente ideal e sobre os teus diferenciais na hora de criar o conteúdo. Lembrando de tudo que eu falei até aqui. É isso que vai fazer você se conectar com eles e causar aquela sensação no cliente de só ela entende o que eu preciso, só ela consegue fazer do jeito que ela faz. E o segundo segredo é usar a chamada pra ação em todos os teus conteúdos, tá? É impressionante como muitas pessoas da nossa área criam conteúdo sem nenhum tipo de direcionamento pra levar o cliente pra uma ação. E essa ação não precisa ser só de venda não, tá, gente? Mas se você não coloca a pessoa em ação, ela tá só curtindo o conteúdo como se fosse algo na TV. E aí as pessoas ficam surpresas de não fechar a venda, né? Se você quer que quem tá te assistindo faça algo, seja pra entrar em contato com você, se você fazer uma venda direta, seja pra pedir orçamento, ou seja pra comentar se ele gostou ou não, você precisa pedir. Então nunca esqueça de fazer essa chamada pra ação, mesmo que seja, ah, se você gostou, curte. Ou algo do tipo, inclusive se você tá curtindo esse vídeo, curte aqui. E olha, Keira, é claro que a gente poderia ficar o dia inteiro aqui falando sobre isso, mas só com essas simples coisas que eu te falei nesse vídeo até agora, você colocando isso em prática, já é muito possível você fazer conteúdos que vão ser capazes de te converter clientes. Às vezes é mudando pequenos detalhes que você tem um resultado muito maior. E olha, Keira, eu te garanto que se você colocar essas dicas em prática, você vai conseguir criar conteúdos que são capazes de te fazer vender o ano todo, tá? Com essas simples coisas que a gente colocou aqui, é claro que tem uma infinidade de coisas que a gente poderia falar aqui, mas esses simples itens que a gente conversou aqui, mas pode ter certeza que isso aqui é capaz de te trazer cliente. Aí é claro, você tem que fazer a tua parte daí, você tem que aplicar, você tem que ter bons projetos, bem representados, pra daí uma coisa da mente com a outra. E aí você pode contratar alguém pra te ajudar com o marketing do escritório? Olha, eu diria que toma muito, muito, muito cuidado com isso. Você vai contratar alguém que às vezes você vai pagar mil, mil, duzentos, mil e quinhentos reais por mês, e essa pessoa não vai trazer o resultado que você gostaria, você tá delegando algo que é muito importante no teu negócio, que é justamente trazer a pessoa certa, justamente trazer o cliente certo pra você. Cuida, cuida, cuida muito pra delegar o marketing, tá? 99% dos casos não são boas empresas, vão fazer conteúdos iguais pra todo mundo e que não vai dar diferença pra você. E se você quiser uma facilidade pra te ajudar a pensar, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo um calendário de conteúdos completos com ideias pra um ano inteiro de conteúdo, tá? Custa menos de cem reais no momento que eu tô gravando esse vídeo, e você só paga uma única vez pra ter acesso a todas essas ideias de conteúdo, tá? E você pode vender o ano todo com elas. Bom, chegamos ao fim do vídeo, obrigada por assistir até aqui. E se esse conteúdo foi útil pra você, não esqueça de deixar o teu like e se inscrever aqui no canal. A gente já tem vários conteúdos aqui sobre captação, prospecção de clientes que também podem te ajudar, tá? Me conta aqui nos comentários qual que é a tua maior dificuldade com o teu escritório ou então com a captação de clientes, que eu diretamente, pessoalmente, vou te ajudar ou criar um conteúdo sobre isso, se for algo mais complexo, ou te responder nos comentários mesmo. Um beijo e nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho